Gente de todo lado, gente de todo canto, gente de toda parte, falou pro Fred o que sentiam por São Paulo. Mas daí a gente ficou aqui na produção pensando, e o pessoal aqui da Gazeta, hein? Como será que eles enxergam São Paulo? 3, 2, 1... Três palavras, avisa quando puder. Inesgotável. Plural. Cosmopolita. Trabalho. Diversidade. Magnitude. Hip-hop. Liberdade. Liberdade caótica. Ah não, pesquisa não. Justiça. Excesso. Abundância. Diversão. Skate. Cultura. Cultura. Gastronomia. Gastronomia. Restaurantes mil. Gente. Gente. Multidão. Correria. Tô com pressas. Incansável. Mobilidade urbana. Imensidão. Tensão. Respeito. Trânsito. Esse trânsito de São Paulo tá terrível. Concreto. Desenvolvimento. Oportunidades. Ódio. Alegria. Amor. Vida. Eu adoro São Paulo. Aqui a gente trabalha. E se diverte também. Gostou do nosso vídeo? Isso é porque você ainda não viu a homenagem que a TV Gazeta fez pra São Paulo. Dá um clique aqui embaixo pra assistir. Por um vídeo já. Tchau. 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 Tchau.